e fala aí galera nesse vídeo vou trazer para vocês informações e do fantô que do Flamengo né e para vocês como que vocês vão fazer a compra dele para compra que vai ter a pré-venda dos tokens que eles vão lançar vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo que nesse vídeo completo que como vocês compram onde vocês vão poder comprar a pré-venda e quantos toque não tá liberado para vocês fazer a pré-venda tá para comprar eles aí e também aqui vou deixar uma informação para você aqui no canal se você chegou aqui no canal já se inscreva aqui a gente traz muito vídeo aqui de plataforma de toque estado e a criptomoedas aqui vocês podem ver tem muito vídeo que a gente já trouxe aqui de shiba inu dá uma olhada aí em algum vídeo como que você ganha se vai no gratuitamente e uma moeda que está estourando muito aí tá ok então chegou aqui no vídeo deixa o like já deixou a inscrição aqui mas o que é importante que pra nós é falar sobre o fantô que do Flamengo pessoal o fantô que do Flamengo é esse fantô que aqui que aqui tá a está aqui no estou com intuito oficial do Flamengo e aqui no twitter oficial do Flamengo eles postaram uma eles fizeram essa postagem aqui ó é foi dia 10 de outubro já que tinha feito essa postagem tá para se preparar né para o fantô quem aí para o lançamento aí e eles falaram que vai ser lançado dia 19 do 10 aí às 10 horas mas aonde a gente vai ter que buscar a compra dele eles falaram que a gente tem que ir lá no aplicativo sócios.com e para a gente fazer o cadastro no aplicativo que seria esse aplicativo que estou no celular tá esse aqui vou mostrar pra vocês ó tá ok esse aplicativo vocês têm que fazer o download dele aqui e se preparar e podia 19 tá de outubro agora para fazer a pré compra desse toque e a gente vai ver quanto que vale eu já fiz o cadastro aqui é bem fácil você faz o login aí com seu celular tá com seu telefone celular e número de telefone celular e aí já consegue fazer o login aqui queria um usuário e a gente vai ver quanto vai custar cada pouco já tem um preço lá tem um valor tá e como a gente faz para adquirir esse toque e antes nós entendemos porque que eles estão lançando se toque e se vale a pena a gente tá fazendo é para compra dele eles estão lançando aí porque muitos outros clubes estão fazendo lançamento de tokens e seria uma forma aí de interagir com seu sua torcida tá e nessa plataforma de sócio.com que seria isso que a gente vai fazer o download do aplicativo que eu já fiz tá vocês conseguem fazer votações aí algumas votações em decidir alguma coisa do clube tá quem tem uma quantidade de token do time tá então por exemplo se eu tiver eles vão colocar e tipo lá uma quantidade lá de de toque e a gente vai poder fazer uma votação por exemplo igual enquetes né e algumas coisas lá sobre os clubes o clube né o o Flamengo aí eles vão disponibilizar algumas coisas aí para quem tem quem é detetor do toque tá e assim faz o seu toque tem vida útil aí e também você conseguir aí é rodar né porque não sabe que rodar que tá chegando no mercado que tomada rodar é segurar o toque para ter um valor a médio e longo prazo aí tá e também talvez estou que possa ser usado em desconto em ingressos tá ingressos aí de de jogos compras de camisa alguma coisa eu acho que deve ser assim tá não tô dizendo que é assim supostamente mas é uma teoria que a gente cria porque eu tenho aqui já uns times aqui ó no sócio.com que tem que os toques ó times famosos aí e esses times fazem isso muito com esses toques deles tá para poder aí é manter o toque com valor bem legal aí para para não perder valor toque deles tá então tá aqui aplicativo a gente vai abrir aplicativo aqui vai dar uma olhada aqui no aplicativo vou abrir para vocês aqui no celular tá e vou mostrar o que a gente tem que fazer depois que fazer o login esse aplicativo simplesmente a gente vai ter que fazer o login e depois de fazer isso para comprar o toque tá ele tá abrindo aqui ó para comprar comprar o toque você vai ter já tá aqui já aqui embaixo ó aqui ó mingo coloquei em reais aqui para gente saber o preço a gente precisa comprar outro toque aqui dentro que seria tipo uma moeda uma moeda de governança aqui dentro tá então aqui dentro a gente tem que adquirir essa chz aqui e e aí pode adquirir aqui cada token do Flamengo vai custar cerca de 6 chz cerca aí para resumir 10 reais cada toque na pré-venda tá vou apertar aqui em cima para vocês verem ah mas será que vai ser fácil de pegar pessoal se você ficar ligado já colocar o crédito aqui dentro que comprar o chz já fica esperando ó já tem um contador aqui quando zerar aqui a gente já vai ali já faz a compra já faz a troca rapidaço aí não demora nada e já fica aqui os toque e por enquanto eles eles são toque aqui de dentro dessa plataforma não tem informações aí notícias tá que ele vai ser lançado para outras corretoras por exemplo a bairro se ela tô com algum outro tipo de corretora aí a gente tem ficado porque tem esses tokens aqui né que a gente já conhece muito né por exemplo do próprio corinthia já tem uma outra plataforma aí fora do barcelona já tenho já olha olha só vocês verem que como é importante a gente ficar do olho estou aqui ó o Flamengo por ter um clube de grande expressividade aí na américa do sul né os toques e dividir por 10 reais e vocês podem ver que do barcelona 53 reais então eu não sei quanto que era pré-venda aqui do toque no barcelona mas se fosse o mesmo quantia hoje já valorizou bastante ó já valorizou muito então vale a pena a gente está segurando e o do corinthia aqui está valendo sete reais não sei quanto que saiu lançamento pode ter saído por um real sei lá mais barato não sei mas sempre se lançamento são mais baratos então como foi para recarregar vocês vêm aqui em chz tá apertou em chz ele vai pedir aqui pra gente recarregar tá vocês podem ver aqui ó 25 reais dariam 14 chz então como falei para vocês a gente precisei de apenas pegar um pouquinho a gente precisa de 6 chz né 6.12 então ali já daria dois toque ainda sobrava alguma coisa se você quiser mais né você pode mudar aqui pra mais né você pode fazer uma alteração que colocar mais tá vamos simular que fosse pegar 25 reais só uma simulação aí tá vamos fazer uma simulação rápida aqui pra gente ver como que faz a forma de pagamento olha aqui pessoal a forma de pagamento é bem simples mesmo vocês podem fazer por pics que já vai cair o crédito aqui na hora ou o cartão de crédito então escolher pics por exemplo e aí ele vai falar aqui pra mim o quanto chz vai dar e tem uma taxinha de um real e aqui eu aperto para comprar agora vamos fazer a simulação não vou comprar já né pessoal vou comprar quando faltar em 12 dias tá faltam para ver se a ckz ela tem um preço de variação não posso aquela hora desse tem que confirmar seu cpf e aqui da forma de pagamento pique que a gente já conhece aí ele vai gerar a gente faz o pics por código que eles dá pra gente e logo depois caiu crédito aqui dentro daí depois quando for lançado a gente chega aqui no dia 10 horas da manhã dia 19 tá de outubro daqui três dias e aperta no botão que faz a troca vou tentar fazer uma simulação com outra moeda para ver pra gente ver como funciona tá preciso entender melhor então quando liberar aqui quando fizer a liberação pegar esse aqui do essa moeda aqui do everton acho que não sei que tinha esse aqui vamos pegar essa moeda aqui mesmo deve ser alguma outra coisa a gente vem nela aqui e compra tá vai ter esse botão liberado aqui e compra e aí o desconto do crédito de chz aí você concorda aqui e aí se colocaria o chz aqui porque eu não tenho né crespo e aí já compra então corre se cadastra já se prepara já deixa teu crédito aí separado porque pode ser uma grande é uma grande oportunidade para a gente fazer uns lucros e também para quem já aproveitar que a gente aqui no canal vou mostrar outra oportunidade que tá tendo aí na baile se tá e na baile se pessoal tem um toque aqui da lásio tá que é um outro time de futebol italiano aí que eles estão lançando bom vai tem aqui já o prelançamento na laute porque se apertando que lá o tipo você consegue participar ainda do pré lançamento parecido com esse do flamengo você vai conseguir pegar o toque por um dólar tá e você conseguindo pegar por um dólar aí você tem a oportunidade de no lançamento ele bater mais um pouquinho pra frente você conseguir alcançar um pouco mais aí do seu investimento então só precisa entender a importância dos tokens de time o do flamengo ainda não está encogitado em nenhuma corretora mas se por exemplo se chegar a ser listado aqui na na baile se o preço dele pode subir legal é esse aqui como que a gente faz para participar vou passar aqui para vocês se vocês estão chegando primeiro tem que ter uma conta aqui na baile se eu vou deixar o link na descrição para criar a conta aqui na baile e depois que você criar a conta na baile se você tem que verificar sua conta tá com seu documento aí de foto tá de tirado foto aí e comprovante de residência se você quiser tem mais limite de saque e limite de depósito tá e depois que você fizer isso você tem que ter só bnb na sua conta eu vou mostrar minha conta aqui ó você tem que ter bnb na conta rodar bnb o mínimo de rodagem de bnb é 0.1 bnb se você tiver 0.1 bnb todo dia e foto acho que dois dias para acabar aí eles vão contabilizar quanto bnb se tem disponível e aí você consegue já fazer aí o seu participar dos tokens tá quando você rodou deixou só comprar bnb deixar na carteira tá na carteira spot e aí quando eles calcularem vão aí ver quantos você rodou de bnb deixou de parar de bnb vão calcular e vão te dar uns os tokens gratuitamente aí só para você tá rodando aí bnb tá ok então é muito simples de participar da lá o tipo e ele sempre lança isso a lote foi direto então já tô trazendo para vocês aproveitando que a gente tá falando de pouco de time tá então é assim que funciona esse estou esses lá o tipo da e daí você consegue rodar eu não rodei aqui na minha conta o bnb porque o seguinte minha conta não verificou a segunda fase da que seria o que eu não verificou falhou tô tentando verificar com ele você tem que estar verdinha que tentar a verde aqui para poder receber os tokens tá então essa mais uma formação contrata no canal para vocês chegou que já disse que são deixe o like vou ficando por aqui com o vídeo de ver se aí pessoal e valeu